E a gente temos barulho. No domingo. Pizza de estrogonoff? Quero. Rodízio com 100 opções de sushi? Tô dentro. Sim, sim, coloca mais batata palha, por favor. Oi, gente, tudo bom? Com vocês, meu nome é Olga e sou a Rússia que estuda os brasileiros. E claro que morando 4 anos no Brasil é o... Nossa, já 4 anos. Tudo isso? Eu me apaixonei pela comida brasileira. Sim, todo mundo sabe que a culinaria brasileira é muito famosa mundialmente, que quando os estrangeiros viajam pelo Brasil, eles sempre falam da culinaria brasileira, o que eles comeram. É uma coisa muito especial, muito marcante. Mas vocês sabiam que existem várias comidas brasileiras que não existem no resto do mundo? Sabia, não? Várias comidas só tem aqui, só no Brasil. Então, quando você quer viajar ou mudar de país, prepara-se para estar com saudade da comida brasileira, dos pratos únicos que tem só aqui. Mas calma. Antes de viajar ou mudar de país, melhor aprender uma outra língua, né? Então, tenho um grande prazer para apresentar para vocês e agradecer o patricionador desse vídeo, Cambly. O Cambly é uma plataforma de ensino de inglês online com professores nativos e aulas particulares. Eles têm muito foco especialmente para a conversação. E o legal é que você pode fazer em qualquer lugar, no celular ou no computador, na hora que você quiser e se conectar com os professores de vários lugares do mundo. Legal, né? Eu, por exemplo, fiz aulas muito legais. Olha só. Eu moro em São Paulo, na capital da cidade. E você? Oh, eu moro em Minas. É um estado muito bonito, muito foco. A gente ama... Todo mundo de Minas Gerais é uma coisa famosa. E para dar aquela forcinha nos estudos, o Cambly tem um presente especial para você, meu seguidor de ouro. Como código AulaOlga, você ganha uma aula grátis para conhecer o Cambly. E também ganha descontos em todos os planos anuais. Tem os planos tão baratos como o preço por aula a partir de R$17. Ah, e como código AulaOlgaKids, você ganha um desconto especial no Cambly Kids. Aproveita esse presente da hora. Acesse o link na descrição do vídeo e vai aprender inglês no Cambly. O código de desconto só dura uma semana. Mas antes de estudar inglês, bora falar da comida brasileira. Primeira comida que eu não vi em nenhum outro país, mas tem no Brasil bem frequentemente. É não exatamente comida, é molho, maionese verde. Agora eu sei que isso é uma coisa fácil de preparar, de verdade. Eu faço às vezes em casa até. Mas, por exemplo, na Rússia não dá para pedir no restaurante, no bar. Isso não é a mesma coisa. Aqui no Brasil tem isso específico de isquias do peixe. E eu sempre peço com maionese verde. E essa combinação do Deus é muito gostosa. É maravilhosa uma coisa. Na Rússia tem maionese, mas isso é isso. No início eu não sabia que dá para preparar. Eu só estava pensando que essa alguma mistura mágica que os brasileiros recebem das algumas florestas, das algumas palmeiras específicas. Mas então, depois alguns seguidores me explicaram como fazer. E descobri que na verdade é fácil. Essa coisa realmente falta na Europa. Próximo ponto. Gente, vocês não vão acreditar. Adivinhem o quê? Todos os brasileiros amam. Eu nunca vi um brasileiro que não goste disso. Vocês colocam isso na todos os pratos salgados. Na todos. E às vezes até mais. Como se fosse uma montanha no prato. Eu acredito que tem na qualquer casa de um brasileiro. Já adivinhou? É batata polha. Claro. Para, para. Pode ser agora. Você vai falar para mim que não às vezes dá para achar na Europa. Tem algumas lojas onde tem algumas palitos de batata que é parecida com batata polha. Mas vamos falar a verdade. É não a mesma coisa. Às vezes tem algo. Mas tem que procurar e pagar suficiente porque é mais caro do que aqui. E eles são muito mais grossos. Parece já mais próximo para batata frita. Não é a mesma coisa como a batata polha que realmente está tão fofa. Ela está voando. Talvez agora vocês estão chocadas que não tem batata polha na Rússia. E como eu sou da Rússia, como a gente come os trogonofes? A gente come sem batata polha. Não tem graça, cara. Como toda outra comida. Porque não tem esse tipo de produto. As pessoas não conhecem. Realmente não tem. Agora, quando eu estou comendo alguma coisa, eu sinto que falta batata polha. Porque ela dá um toque de alguma crocância. Que não muda muito o sabor. Mas alguma coisa outra muda. Muda muito. Então, se quiser sair do Brasil, prepara-se para estar com saudade da batata polha. Coisa número 3. É uma comida brasileira que é para mim, como para uma russa, acho que é quase para todas as pessoas na Europa. É uma coisa muito exótica. Não tem nada nem perto parecido na Europa toda. Na Rússia, com certeza. É o palmito. Esse é o palmito brasileiro. É essa coisa que tem nas canceiras, nos supermercados, nas todas as formas. Em cubos, em quadrados, em redonda, cortada. Nossa, na semana passada eu vi macarão de palmito. Tipo, sem glúten. Eu pensei, macarão sem glúten? É interessante. Ah, depois entendi que é de palmito. Palmito é uma coisa muito brasileira. Tem várias comidas que lembram-me exatamente sobre o Brasil. E acho que o palmito é um dos principais. É uma coisa muito brasileira que eu nem consigo explicar para a minha família na Rússia, por exemplo. O que é? E eu sempre falo que é pedaço de palmeira em conserva. É madeira em conserva. Próximo, falamos sobre maionese verde. Eu falei sobre iscas de peixe. Esses iscas de peixe no cardápio é sempre num departamento chamado fritos. Geralmente no cardápio do boteco tem uma página ou duas páginas só com fritos. Até chamada fritas. Iscas de peixe, iscas de frango, iscas de alguém mais, iscas de esses. Depois tem alguma coisa como camarão, como lula, como anchova, como alguma coisa a mais. Carne de sol, macaxeira, batata frita, calabresa, cebolada, outra coisa famosa. Também vocês têm esses anéis de cebola fritos, tipo empanadas. Na verdade eu nem lembro todas as ações porque é realmente uma ou duas páginas cheias de alguma coisa que vocês chamam fritos. É isso mesmo que não tem na Rússia e na verdade eu raramente vi nas outros países também, fora do Brasil. Vocês têm as quantidades de opções de petiscos para a cerveja, por exemplo, ou para as entradas? Enorme! É uma lista inteira e depende do estado. Na cada estado pode ser próprias coisas diferentes. Esqueci de torresmo. Torresmo e petisco? É frito, não? É claro. Por exemplo, na Rússia se você sai beber cerveja, o petisco mais clássico no país que existe é pão preto, frito e com sal. Isso é um clássico com molho de alho ou molho de queijo. Pode ser em alguns restaurantes também vai ter algumas sassiças pequenininhas ou algum queijo frito em Cuba. É só, totalmente não dá para comparar com essas todas as páginas dos fritos no Brasil. Quais mais fritos vocês têm? Fala nos comentários. Pode ser, tem algumas específicas em algumas regiões, tipo no norte ou no Rio Grande do Sul. O que vocês comem com cerveja ou com fritos? Eu queria saber. Fala. Nossa, eu até estou babando. Minha boca cheia de água agora. Coisa número cinco. Não exatamente comida, maçã. Tenho que começar o direito com comida. Prática, esperta, convivente, maravilhosa. Sistema de comida por quilo. Por que a gente na Rússia, as pessoas na Europa Central ainda não inventaram isso? Por que eu não posso colocar no mesmo prato tudo o que eu quero? Pastel de carne seco, sushi, risoto de balho purô, feijoada, lasanha e buchada de bode. Caraca. Falando sério, vocês entenderam, mas o sistema de comida por quilo no Brasil, quando eu cheguei pela primeira vez, eu simplesmente me arrepiei. Eu fiquei 10, 15, 20 minutos olhando só para pessoas passando, quantidade de comida, qualquer um escolha o que quiser. E tudo é super convivente e muito prático, sem exasterações. É absolutamente verdade, acho que todo mundo entende. Isso é muito prático, muito convivente. Se eu quero comer pouco, eu vou comer pouco. Se eu quero mais, eu vou pegar mais. Isso simplifica a vida muito. Sem falar que vocês têm esse sistema de comer à vontade. Quando você paga só para a entrada e come quando quiser. Nossa senhora, é tão fácil. Por favor, alguém tem que levar essa ideia para a Rússia. Por que eles ainda não sabem sobre isso? Então, se vocês comem pouco, ou pelo contrário, vocês comem muita. Fora do Brasil vai ser um pouco difícil, porque é prato fixo no restaurante e só isso. Tem que pedir um, ou pode ser dois, se você quer mais. Ou se você comer pouco, você vai comer só metade e o resto para a viagem. Algo assim. Próxima coisa, representa o Brasil mais do que samba e futebol. De verdade. E uma camida, para mim, tem associação só com o Brasil. Só no Brasil eu vi mandioca, aipim, macaxeira. Essa coisa nasce, cresce. É só aqui, nesse lugar do mundo. Lá na Europa não cresce. Alguns países tentam importar. Então, pode ser em alguma loja luxuosa, você vai conseguir comprar um pedaço de mandioca. Isso é absolutamente não a mesma coisa como aqui. Na Rússia ainda não chegou. As pessoas nem sabem o nome, nunca o viram, não conhecem. E eu acho que é uma maravilhosa alternativa para a batata, por exemplo. Para diversificar a comida no dia a dia. E dá para comer nas formas diferentes. E eu sei que até tem os brasileiros que não comem batata. Eles preferem somente mandioca. Se você é assim, fala nos comentários. E fora do Brasil, provavelmente você vai sentir saudade dessa coisa. Porque é quase impossível achar. Mas se você até vai achar, provavelmente vai pagar uma fortuna. Eu nunca vi fora do Brasil, nunca. Próxima coisa, e as crianças gostam, e os adultos gostam, e todo mundo gosta, na verdade. E um salgadinho, é salgadinho brasileiro, né? Polvilho. Tantas coisas tem que se chamam polvilho. Pode ser, tem algum outro nome que eu não conheço. Eu geralmente chamo isso polvilho. Tem na forma dos anéis, tem na forma de alguns pedacinhos assim. Mas é um salgadinho muito popular no Brasil. Eu vejo frequentemente pessoas comendo em qualquer lugar. No ônibus, na praia, na rua, no boteco. Realmente, em muitos lugares, no supermercado, sempre tem um departamento gigante. Com diferentes opções, diferentes sabores até. Até existe doce e salgado. Eu não acredito. Eu ainda não comi doce. Sou salgado. Mas também vi que tem sabor becô, sal, salsinha, mais alguma coisa. Na Rússia e na Europa também. O salgadinho, geralmente, é só chips de batata. Porque tem muita batata e não tem mandioca. E eu lembro quando eu fui visitar pra minha família na Rússia, a gente tava assistindo um filme, e eu tava sentindo que, ai, seria tão maravilhoso. Agora, pra fazer frum-frum com um paludilho, mas não tinha. Não tem lá. Coisa número outra. Uma gostosinha que eu tô comendo quase na todo café da manhã. É riquijão. Sim, a Rússia é o mundo dos produtos de leite. Tem um monte de coisa, mas por alguma razão... Riquijão não foi inventado ainda lá. A galera ainda não sabe. E na minha viagem pra Rússia, eu levei pra minha família pra provar, pra dar, pra colocar num pauzinho de manhã, pra saborear essa coisa. Porque é uma coisa tão macia, tão... Tipo, realmente gostosa. Aliás, tem vídeo no meu canal, onde meus amigos russos estão provando comida brasileira que eu trouxe pra eles na Rússia. E lá tem riquijão. Lá tem riquijão, como eles comem, e a reação deles... Eu vou deixar o link pra vídeo na descrição. Aproveita depois. Coisa número 9, que não tem fora do Brasil. Já falei de mandioca. E provavelmente vocês já imaginam que você vai sair do Brasil. Vai precisar dizer tchau, tchau para a tapioca. Para mim também é um dos símbolos do Brasil, sabe, gente? No início, eu até pegava o susto dessa coisa. Porque é alguma coisa de outro mundo. Você realmente coloca na panela algo tipo parecido de longe com farinha. Seco e não coloca mais nada. Nem leite, nem água, nada. Você só coloca na panela, espera, espera. E essa farinha se começa a juntar. E vira uma panqueca. Como assim? Sem água, sem nada. Como ela se junta. Eu até pensei que uma coisa do demônio no início. Realmente estava com medo de comer isso. Mas vocês já assistiram aquele vídeo como eu estava comendo e provando. Uma tapioca nordestina. Lá no Nordeste. Com coco como os nordestinos comem. Jesus amado. Isso foi tão gostoso. Tapioca no Nordeste é muito diferente. Ela é maravilhosa. Mas aqui em São Paulo eu também como. Eu também gosto. Mas essa coisa é muito difícil para explicar. E para os russos. E para os meus amigos que moram na Europa. O que é isso? Porque não parece com nada. Eu não posso falar que é panqueca, mas de outro tipo de farinha. É longe de panqueca. Tem forma redonda. É só isso. Parecido só isso. Então se vocês são tapioqueiros. E gostam de verdade essa coisa. Provavelmente você vai estar com saudade muita. Porque eu sei que os brasileiros meus amigos que se mudaram. Eles sempre sentem falta. Eles sempre falam que é caramba da minha vida. Uma tapioca com cafezinho de manhã. Minha tapioca preferida é frango, tomate e queijo. E a sua? Fala nos comentários. E a última coisa que eu percebi que os brasileiros realmente gostam. E tem uma cultura muito grande e forte. E na Rússia não. É quantidade das opções das pimentas. Quando eu cheguei no Brasil e fui para o supermercado pela primeira vez. Eu me parei só para entender o que está acontecendo. Quando eu vi a prateleira com as pimentas. E alguma coisa tipo. E cada prateleira tem algumas cores diferentes. As opções. Amarela tem verde. Tem vermelha. Tem assim. Tem assim. Tem muita apimentada. Pouco apimentada. Eu aprendi o nome dedo de moça. Pimenta biquinho. Pimenta narizinho. Pimenta azizinho. Na Rússia tem pimenta preta. É só. Tipo pimenta que a gente coloca assim na comida. E na verdade, em geral, tem que dizer que os russos comem comida pouca temperada. A comida geralmente é muito macia. Aqui no Brasil, a cultura das pimentas é muito forte. Muito diversidade. Eu já provei várias. Eu lembro quando eu fui para o Salvador. Lá tinha uma quantidade até maior que eu não vi antes. Com a carajé tem alguma pimenta. Vocês percebem, né? Eu nem sei todos os nomes. É muito diversidade. É muito legal. E provavelmente, se você vai sair do Brasil para, por exemplo, uma viagem. Pega com você alguma grafinha da sua pimenta preferida. Porque você vai precisar colocar quase todas as vezes na comida. Porque ela vai ser um pouco sem graça para aquelas pessoas que gostam de pimentas. E entendem sobre isso. Se você é aquela pessoa que mora fora do Brasil. Fala para nós nos comentários de qual comida mais você sente saudade. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Abraços. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.